No vídeo de hoje eu comecei a minha exploração espacial no Minecraft, eu fiz um foguetão super maneiro aqui no Minecraft para simbolizar a nossa viagem espacial super maneira, pra quem não sabe eu vou fazer uma vila no Minecraft no Dend, muito da hora né E depois eu e meu amigo Apu pegamos aldeões lá de longe e movemos ele até a nossa ilha secreta no Dend, porém isso foi muito mais complicado do que você imagina, mas foi muito da hora Então se você quer ver como foi, se deu certo, não deu errado, as partes boas, as partes ruins, é muito importante que você veja o vídeo até o final, deixe o gostei para apoiar, manda o nosso projeto e se inscreva no canal, enfim, bora para o vídeo lá, vai E aí menino puro, como que tá vindo de leixinho de crocodilo, mano? Mano, maior cocodilagem isso aqui, Zé. Por que você tá aí? Por que eu tô aqui? Porque você pediu pra mim vir pra cá, para de ser besta. Ah, que que tem, mano, fica jogando o livro pela capa aí, né, beleza, mano. Estraguei totalmente essa piada. E aí, Elidio, como é que você tá? Tô suave, né, não tô alguma coisa diferente aqui? Cara, em ti, especificamente aqui, não, mas eu vi os seus stories do Instagram lá, véi, e eu vi que você tá de fone novo, menino. Oi, gente, tudo bom? Ó meu fone novo, que da hora, ó, 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 ó. Tem um fone novo, vai segurando, ó, 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 ó. E tem luzinha. Pra quem não tá ligado, gente, eu sempre gravei meus vídeos com fone sem fio, por causa que como eu tenho gato, o gato ataca toda hora. E eu tinha um fone que tava há mais de três anos comigo, que era esse daqui. Tá, 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 tá todo remendado, ó, ó, tá todo, tá todo remendado que quebrou e tava machucando demais minha orelha. Aí, pra minha sorte, nossos amigos da Enxada Roche me forneceram esse headset novo, mano. Cara, a Enxada Roche é sensacional. Além dos caras, dá um servidor pra gente gravar vídeo desde o Irmandade 1, que já tem mais de dois anos isso. Eles, todos, sério, eles dão um servidor pra gente. Eles me deram um teclado mó da hora quando o meu estragou. E agora, esse fone, mano. Galera, obrigado do fundo do coração. Isso tudo é graças a vocês e também o apoio da Enxada Roche. Então, quem quiser jogar no servidor de Minecraft, igual o que eu sempre jogo com os meus amigos e que muitas outras pessoas do YouTube que vocês assistem e jogam, Enxada Roche, link na descrição e compor Irmandade. Enfim, obrigado, galera da Enxada, é nóis. Mas, enfim, menino, pô. Conversas à parte, eu queria falar pra você uma coisa maneira. O povo apoiou muito a minha saída da Irmandade. É, foi difícil. Pera, você vai embora? Você vai também. Mas tu vai junto? Eu quero ir embora daquilo, já é a minha casa, o que fizeram com ela, mano. Tô contigo nessa, mas seguinte, já que a gente vai começar o projeto do fim e você falou que o primeiro passo era realmente levar os aliões pra lá, eu falei, mano, esse projeto é legal e o pessoal comprou a ideia, então eu vou fazer de uma forma digna. Beleza, você vai fazer de uma forma digna, mas deixa eu te perguntar uma coisa, você vai levar quantos villagers pro The End? Mano, você tem noção que você tá levando villagers pro The End? Não é tipo de um lugar pro outro do mapa, cara. É dimensão, mano. Então, eu tava pensando em fazer uma nave espacial e levar dois ou três, tipo, só pra garantir. Por causa que, querendo ou não, se eu levar, tipo, vários villagers da neve, eles vão ficar com a roupinha da neve. Então eu queria levar, tipo, uns aldeões normais pra eles poderem, tipo, ter uma roupa do The End no futuro, quem sabe, sabe? Cara, ó, é que é que tá, LG, eu não sei se você tá ligado como é que funciona o sistema de reprodução de villager, mas senta que lá vem a Wiki. Quando você reproduz dois villagers, ele tem 50% de chance de puxar a skin dos pais e do bioma em que ele tá nascendo. Ah, então se levar dois da neve ainda tem como não vir um da neve? Com certeza, tem chance de vir o da skin do bioma de The End, só que meio que não existe, né? Então eu não sei como é que funciona. Ainda não existe. Mas enfim, ó, menina, pô, eu tava pensando seriamente em fazer esse negócio de uma forma bonita e memorável pra todo mundo do servidor. Então já que eu vou levar aldeões pro espaço, que é uma expedição espacial, por que não fazer uma nave espacial? Uou, você vai fazer uma nave espacial, mas ela funciona de verdade? Então, essa daqui que eu vou fazer, obviamente, é meramente ilustrativa. Mas na hora de levar os aldeões, tipo, do The End pra nossa ilha, eu vou levar eles com nave espacial também, que movimenta de verdade daí. Cara, hype aí, hein? Anime aí, mano, da hora. Mas então, ó, tá vendo ali o letreiro da Vila Várzea? Tô, aham. Então eu tava pensando em fazer, tipo, perto daquela parte de ter um buraquinho ali, fazer um foguete gigantesco nela, mano. Que tu acha que fica maneiro? Mano, vai ficar da hora demais, até porque vai completar a visão daqui, tá ligado? Tipo, no letreiro. Nossa, fica muito top, mano. Não, vai agregar, né? E eu acho que esse vai ser, tipo, o marco inicial da nossa mudança da vila do The End. A partir daí a gente pode começar a fazer cada vez mais projetos legais lá, né? Mano, hype aí, velho, é isso mesmo. É isso mesmo, me chama quando você for fazer o lançamento que eu quero ver, viu? Beleza, então, ó, era só pra te contar mesmo, então. Até depois, mano, é nóis. Valeu. Oi, você quer entrar pra associação bigodes, ó, pô? Não, eu quero foguete, tem foguete aí pra te roubar. Tem, tem, pega aí. É que eu vou fazer um serviço de agiota e essa é a melhor roupa que eu tenho pra isso. Ah, tá bom. É nóis. É, como vocês viram, eu tenho um serviço de agiota pra fazer, gente. O que acontece é que o Elcor entregou uma casa crocodilo pra Sam, que é dessa Lucky Block dele, que era quem pagasse alguma coisa e ia ganhar alguma coisa respectiva ao pagamento. E eu paguei, como vocês viram nos vídeos anteriores. E eu não recebi nada. Eu vou cobrar o Elcor. Ele tá lá fazendo alguma coisa, vamos cobrar ele. Elquinho. Opa, que roupa é essa? Não é bigodes, eu não tô na bigodes. É minha roupa de agiota, é por causa que eu não tinha outra roupa. Tá bom, tá bom. Então, senhor LGGJ agiota, tá bom. Ameaças, ameaças. Ah, não. É o que eu paguei pelo negócio lá, a sangue é um crocodilo, eu não ganho nada. Eu quero a minha build. Tá bom, ó, acho que você chegou na melhor era possível. Porque no sorteio ali da loja surpresa, você foi contemplado com um incrível cocô feliz. E ele tá aqui na sua frente. Eu ganhei a caça-cocô? Sim. Quer dar uma olhada lá dentro? Mano, que da hora, porque tipo, de todo mundo que passa no servidor, todo mundo já comentou dela, então tipo, eu ganhei a caça-cocô. Que da hora, quero ver, quero ver. Ó, tá pronta já? Falta só fazer um detalhe na varanda, mas tá 99% pronto, pode entrar. Mano, eu vou ter uma cara. Que da hora. É minha mesmo, você é minha mesmo? Sim, é sua, saiu no sorteio, a galera do vídeo já viu. Caraca, ambientizada. Ô, louco, ambientizada. Tem banheiro que funciona, sai até água do chuveiro. Me encerrando. Aham, sai, ó. Eu não esperava um bagulho, eu não esperava que a caça-cocô fosse tão incrível. Ó, tem um jardim aqui, ó. Caso você queira ver a movimentação do freres, ó. Eu não esperava um quinto da caça-cocô, mano. Meu Deus. É que você pagou bem, entendeu? Você financiou essa armadura que eu tô vestindo, eu comprei lá nos videojus do internet. Tamo junto, caraca, Elquinho, tu foi além, mano. Ó, tem a parte do cocô. Ah, deixa eu ver. Eu ainda não enchi a piscina, mas tem uma piscina aqui, ó. A parte do cocô é ambientizada, nem ferrando. Aham. Meu Deus, Elquinho. Dá pra ficar aqui, ó. Só curtindo na paz aqui, vendo tudo que acontece. Mano, tu foi além, Elquinho. Tu foi além, mano. O que pegou qualquer limite e jogou fora, que da hora. Ficou bom, né? Ficou hype a caça-cocô. Ficou bom demais, mas eu tô quase chorando disso. Eu não tenho ideia. Mano, é isso, mano. Esse é o seu prêmio por ter comprado ali na loja surpresa. Mano, eu vou comprar mais do seu Dorinho, cara. Compre, compre, compre. Porque é tudo troço, coisa que vai lá. Cara, eu gostei demais, mano. Obrigado. De nada. Então, não precisa me agiotar, tá pago, entendeu? Eu só vou terminar o guarda-sol e já te entrego a obra. Então, vamos aproveitar que eu tô com o bigode, Kiko Terno. Elquinho, não, brincadeira. Deixa eu pôr outra série isso aí. Obrigado, tá? Pela caça. De nada. Depois eu trago alguns itens pra declarar que é minha área aqui. Mas tu pode morar aqui comigo também, tá? Quando precisar, me casa sua caça, tá? Me casa sua caça. Falei o uso. É muito chique. Eu ainda não tenho uma casa bem organizada. Que da hora. Valeu. Surrela. Mas, bom, brincadeiras e coisas à parte. Como nós vai fazer nosso projetão hoje do foguete maneirão, seria uma boa eu começar a já pegar tudo que eu vou usar no projeto. E a primeira coisa é torcer pra que ainda tenha estoque de andesito por aqui. Ah, não. Esse aqui é o de quartzo, né? O de edito, esse aqui. Eu vou precisar de muito andesito polido. Então, tem que torcer demais pra que tenha aqui ainda. Deixa eu ver nos baús lá de cima aqui. Esse aqui de baixo não teve. Tá bom. Pra nossa sorte, aqui tem alguns. Deixa eu já transformar tudo em andesito polido, que é o que eu vou precisar. E aqui nós já temos mais ou menos 640. Eu vou usar 400. Então, dá pra tirar dois packs e guardar. Então, vai sobrar quatro packs. Eu vou deixar guardado pra outra ocasião. Que, por sinal, por enquanto eu vou guardar aqui no meu castelinho. Eu tenho que urgentemente parar algum dia pra organizar item. Na real, sobrou casca de sugar aqui do outro dia? Ah, sobrou a casca de sugar que eu usei pra fazer as coisas do coelho dourado, né? Dá pra guardar esses blocos aqui. Pronto. É só pra eu ter mais espaço pra guardar meus itens mesmo. E, ó, aqui já tem, então, 512. Já vai sobrar até. Agora, o problema é o próximo bloco que eu vou precisar. Na realidade, eu vou precisar de uns 4 packs de bloco diametista. E eu vou precisar de, mais ou menos, 10 packs de concreto branco. E eu também vou precisar de uns 400 concreto preto. Que também dá uns 8 packs, eu acho. E, ó, o zumbizinho no lé. Ó, o zumbizinho no lé. Ó, o zumbizinho no lé. Bonk. Bonk. E, ó, a gente tem um pedacinho do mapa aqui. Enfim. Vamos pra bem longe daqui. Pra depois ir pra alguma caverna. Pra depois surcer pra se achar aqueles negócios diametistas. E também parar e pegar algumas areia em deserto e cascalho também. Opa! Galera, tamo voando já há um... Que isso? Diamante. Vou pegar. Foi uma das quietas mais legais da minha vida. Bom. Meu Deus do céu, mano. Tá? Eu tô voando há algum tempinho já. Já tô bem longe de casa. Igual o Homem-Aranha. Longe de casa. Isso foi uma piada horrível, vamos combinar. Mas o que importa é que, logo acima, a gente achou o nosso primeiro rolê de ametista. Então, vamos pegar essas ametistas aqui. E, finalmente, poder dar adianto no nosso trabalho. Então, vamos lá. E vou quebrar tudo, até os clusters. Tá bom. A gente vai precisar de mais ou menos 170 ametistas. Agora é a hora da prova real. Vamos colocar no baú e vamos ver se esse aqui foi o suficiente. Foi! GG! Com o bagulho de ametista já vai dar bom, mano. E sobre esses quatro fragmentos aqui, vou deixar aqui de homenagem pro local, tá bom? Tá, então agora a gente só tem que ir atrás de pegar areia e cascalho pra poder mostrar pra vocês fazendo os concretos. Porém, eu já fiz isso tantas vezes, porque eu acho que eu só vou pegar e não vou fazer tamilapse, não. Olha como a vida é bela. Lembra que nos projetos... Eu não lembro qual projeto que eu fiz que eu fiquei com um montão de concreto. Oh, tem mais aqui ainda. Concreto branco sobrando. Então, eu só tô vindo aqui, tô pegando tudo nos meus baús, um montão. E, basicamente, eu já tô batendo quase a meta de concreto branco, que eu vou precisar de mais ou menos uns 610. Que é quase 10 packs, né? E eu tenho um pouquinho aqui de cimento branco também, é só jogar aqui na água. Cara, isso aqui tá sendo um adianto na minha vida, mano. Que da hora. Vamos ver quanto que tem aqui. Tem que ter pelo menos 610. Aí, ó. Eu só vou ter que pegar agora o concreto preto, que é 400. Mano, eu não precisei pegar nenhum. Eu tinha tudo no meu baú, mano. Que da hora. Enfim, bora fazer o outro agora, hein? Pronto, galera. Passou um tempão aqui, maneiro. Também queria agradecer a uma pessoa que eu não vou falar o nome que me ajudou. Alguém da Irmandade me ajudou a pegar esses concretos. Se a pessoa tiver gravado pra ela, vocês vão descobrir no vídeo dela. Eu vou fazer mistério só pelo meme. Enfim, vamos jogar eles aqui e torar eles na Shulker Box pra torcer se vai bater a meta. Eu acho que eu peguei mais do que precisava só pra sobrar mesmo. Então, vamos ver aqui. Ah, deu 700, mas deu de 400. Ah, deu mais então. Mas eu fiz questão de pegar mais porque eu queria que sobrasse, tá bom? Tá, e agora a gente já tem quase tudo que a gente precisa pra fazer essa missão. Então, eu vou atrás da outra parte do projeto, que é realmente levar os aldeões pro The End. Eu vou levar eles pra lá pra depois fazer um foguete. Então, na real, eu vou levar eles com foguete também. Vocês vão entender. Deixa eu guardar esses blocos aqui por enquanto, só pra eu não perder que eu vou usar eles. E agora eu vou pegar algumas coisinhas de redstone e vou fazer uns testes rapidão pra poder levar os aldeões pra lá. As voadoras de Minecraft que eu não sei fazer, eu não sou muito bom com redstone, eu tô aprendendo ainda. Aí eu aprendi a fazer uma e eu aprendi a deitar ela pra ela funcionar assim. E no caso, como eu obviamente não sou bom de redstone, eu tô usando um mod que me mostra onde colocar cada bloco, tá ligado? E por incrível que pareça, é só isso daqui. A máquina já tá pronta. O que eu tenho que fazer agora é trazer um barco com um aldeão aqui e levar ele até a ilha. É, acho que essa é a parte mais complicada, na real. Bom, de qualquer forma, eu fiz uma estrutura reta de obsidian lá, mais ou menos nessa mesma coordenada. Pra quando a máquina bater lá, lá parada, é só descer o aldeão. Agora, pra trazer ele aqui pra cima, talvez seja um pouquinho complicado. Não quero nem pensar em como eu vou fazer isso. Se bem que aqui o elevador da água não funciona, né? Tá, gente, eu conversei com a Pua e parece que ele realmente quer fazer parte até do processo de levar os aldeões pra lá. Menos mal, porque vai ser um processo bem trabalhoso, então eu não queria ter que fazer sozinho. Vai ser bom ter alguém pra me ajudar. Porém, ele tá resolvendo uma coisinha. Enquanto isso, eu vou preparar o resto do processo, que também é quase nada trabalhoso. Que é tentar levar os aldeões até aqui. Na real, eu vou fazer um portal do Nether aqui na Vila Oculta da Neve pra ver onde que ele sai. Se ele sair num local bom, pode funcionar melhor do que eu imaginava. Então, pera aí. Tá, eu vou fazer aqui mesmo, só por fazer mesmo. E vamos ver onde que ele dá. Dá licença, senhorzinha. Tá, interessante. O que eu posso fazer é sincronizar ele acima da Bedrock. Já que já tem portais acima da Bedrock, ela tá aberta. Então, eu só vou voltar lá, vou percar as coordenadas e vou sincronizar o portal. Isso vai me poupar um baita de um trabalho, vocês não têm ideia. E é só fazer um portal nas coordenadas 28 e 53. Tá, aqui. Vamos ver se vai pegar. Tá, pra esse lado funcionou. Boa. Pra esse lado também funcionou. Aí ficou um bloco mais baixo do que devia, mas isso é de menos. Prontinho, arrumado. É, agora vamos lá arrumar um barco, umas varas de pesca e vamos chamar uma boa. Ô, cosplay de Knight. Opa, e aí, mano, LG, como é que você tá, mano? Bão? Bão, só na RLCraft lá, matando umas batas gigantesca. É, tô jogando a RLCraftzinha aqui, matando os mobs do Terraria. Cara, é igualzinho o Knight. É, eu sou muito boa, Thor, velho. Fala tu, fala tu. Parcialmente, né? Aí, menina, pô. Chegou a hora da gente levar os nossos areões pra nossa futura Vila do End, cara. O que você tá falando pra mim, olhando pra lá? Qual o problema? Você tava aqui pra mim, não tava? Não. Ô, mas diz aí. Você já levou os villagers pro The End? Então, eu te chamei pra isso. Não, calma aí. Você é louco? Você tá falando sério? Bora. Tu tá maluco, LG? Você tá doido? Não, relaxa. Eu deixei metade do caminho meio pronto. Ó, me segue. Vem até minha casa. Ah, lá vem, mano. Calma aí. Vambora. Vai ser de banhinha, vai ser de banhinha. Pode ficar tranquilo. Tá, Apu, o local que tá os aldeões é no local mais... Fizou a plantação pra você, mano. Apu, eu não trolo a sua casa, porque eu tenho dó, porque todo mundo te trola. Mas você quer comprar uma briga mesmo? Tira, tira, tira. Mano, bambu é bonito, LG. Não é bonito? Nossa, não sei nem o que te falar, menina, apu. Bom, eu não sei se por acaso você estava voando e esbarrou na minha vila secreta, mas eu tenho uma vila secreta aqui no Minecraft, que não é tão bem localizada. Pera, onde? Logo ali atrás, ó. Vem cá, me segue. Tanto que, assim, eu desisti de fazê-la, por causa que por mais que seja uma ideia muito legal, eu acho que não era um local tão secreto assim. E em algum momento alguém ia acabar voando e achando ela. Então, meio que eu desisti de fazê-la. Ah, eu me perdi, cara. Aqui, ó. Meu Deus. Acho que o esconderijo dela era até que bom. Cadê você? Ah, não. Você fez um esconderijo em cima da montanha aqui atrás da nossa casa. Então, na minha cabeça, no início era bem inteligente. Daí, tipo, você viu que até construiu com neve para não aparecer em mapa e tudo mais. Só que eu pensei, mano, alguma hora alguém vai fazer uma mega build e vai acabar aparecendo aqui. Então, eu vou deixar esse projeto para outro momento. Eu quero fazer a vila do The End agora. Mas, o que importa é o seguinte, menina da pôr. Eu sincronizei o portal do Nether aqui atrás, junto com aqueles seus caminhos do Nether Hub para o aldeão chegar logo na camada perfeitinha para nós arrastar ali para o The End. Ué? Oi? Viu, eu tô falando que não é tão secreto assim, a galera acha voando. Aquilo que é esse aqui? Mas, no caso, que é um stalker que ele tava seguindo, era uma vila de NPC que a gente é começando a fazer, só que eu parei. Tá, LG, tá tudo linkado então. É só soltar o villager aqui que vai dar bom, isso? É, basicamente, nós temos que levar os villagers para cá. Deixa eu só fazer isso daqui, olha, só para garantir que ele não vai escapar. Daí, você quer levar um villager de uma vez ou você quer levar dois só para ver no que dá? Cara, eu não sei. Tem espaço para quantos villager na nave? Ó o curioso, ó o curioso morrendo, ó o curioso. Ó o curioso morrendo. Cara, eu acho que é melhor a gente levar um primeiro só. Tá, eu acho, é, vamos levar, quantos tem aqui dentro para começar? Eu acho que deve ter três. Deve ter vários, porque olha o tanto de Iron Golem que tem aqui, LG. Você fez uma forma de ferro e nem falou para a gente, mano. Eu já tenho uma forma de ferro. Tá, vamos levar um e depois a gente leva mais um, por causa que é mais seguro, eu acho. Ah, beleza, beleza. Tá bom, então entra aí na parede. Cadê você? Não, eu soltou ele. Arruma o chão aqui, então é ele mesmo, bota ele no barco. Como que bota ele no barco? Calma, que barco? Aí, boa, calma. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Calma, me ajuda aí para o Nether. Arruma o chão aqui, que eu vou cair. Arruma o chão aqui, meu. Eu não tenho bloco. Meu, meu, toma aqui, toma aqui. Eu dropei, tu estregou tudo. Não era para fazer isso, meu Deus. Não, eu te dropei bloco, pô. Eu estou nervoso. Eu te chamei para ajudar, pô, para ajudar. É muita pressão. Aí, aqui está bom? É, precisa de passar aqui. Só que já tampa ele em volta para os bichos não escapar. Eles não vão escapar, não. Aqui está tudo sob controle, LG, confia. Tem quatro, viu? Só para avisar. Calma aí, calma aí. Vamos tampar aqui. Tem que quebrar o barquinho agora. Foi. Vai, garoto. E agora? Tampa aí e vem para cá. Tampa aí e vem para cá. Vamos embora, vamos embora. Apu. Meu Deus, meu Deus. Apu, você não. É ele, ele primeiro. Ele vai, ele vai. Ele vai. Foi, foi, foi. Tá, você vai pilotar. Ok, ó. Toma cuidado aí que eu estou vindo o guest, mano. Ó, tem que seguir esse caminho aqui. Depois seguir esse daqui até o final. Mano, você não botou gelo? Eu não. Meu Deus, eu vou ficar até amanhã aqui, LG. Pelo amor de Deus, cara. Apu, eu não pensei que ia ajudar, não. Eu nem tinha gelo, então fazer o que, né? Mas, apu, eu estou aqui te dando apoio moral, tá bom? Pode ir que você consegue. Me puxa com a vara de péssica aí. Será que ajuda? Acho que não, porque você está na vara de péssica e não funciona, eu acho. É, não funciona. Funciona. Funcionou? Funcionou. Ih, quebrou. Ah, tem outro guest ali, calma aí. Vamos lá, senhor village. O senhor vai conhecer o lugar bom. Pua, aqui é uma forma de guest, mano. É, então. Você ficou vendo aí, velho. Minha nova forma de guest, mano. Ah, muito boa. Aí sim, apu, demorou um pouquinho, mas chegou, né? Pouquinho, mano? Você está sendo modesto. Apu, na outra ida eu faço trabalho, tá bom? Eu vou no bancarrinho. Ok, vai lá buscar o cara agora. Bora lá. Mano, a parte boa é que você vai poder ver o Windy Hub que o House fez, né, mano? Nossa, verdade. Cara, está muito top, LG. Apu, mas foi errado. Eu estou tão triste, apu. Nossa. Não acredito. LG, você não mapeou os portais não, doido? Eu jurava que era... Nossa, eu estou muito triste, apu, você não tem ideia. Não, LG, peraí que minha mãe está me mandando... Que mãe? Tá. Você nem mora com ela, pô. Vou ter que sair, LG. Foi mal aí. Não, eu levo ele. Só me ajuda a fazer ele voltar para o portal, pô. Tem uma cama lá dentro? Deixa ele aí, velho. Tem três villagers lá. Acho que é melhor do que trazer esse cara de volta. Tá, esse é o villager de presente, então. Vamos buscar outro. Vai, meu Deus do céu, mano. Entra aí, entra aí. Cheguei, cheguei. Parece que o Albu conseguiu jogar um guest no Overworld. Vamos ver isso. Cadê? Será que ele não veio para cá, não? Cadê? Cara, será que ele foi lá no meu bagulho? Será? Se ele tiver aí, dá um problema. Não. Oxi, para onde foi o guest? Será que ele entrou e levou o dano para o portal e morreu? Sei, eu, hein? Enfim. Enfim, bora pegar outro aqui, né? LG, dessa vez, eu vou guiando o caminho. Tá. E eu sou o motorista dessa vez, né? Você é o motorista, vem cá. E aí, rapaz? Meu Deus. Você aqui pegou a cama? Meio que foi dois para o Nether, velho. Você pegou a cama, né? Põe ela aqui de volta, porque os bichos não passam. Ah, obrigado. Tá, vai lá, vai lá. Vamos levar dois, pelo menos. Eu acho. É, já vai dois numa... Eles vão cair! LG, eles vão cair! Ih, caiu! Não, ele caiu, LG. Apo, cadê ele? Você tem uma cama aí, LG? Não. A gente vai ter que fazer uma escadaria para ele aqui. Vem cá, cara. Eu acho que ele vai querer subir se fizer a escadaria. Vamos lá, senhor. Foi, foi, peguei, peguei. Foi, pegou. Mas o outro não entrou aí, no outro. Tá parado dentro do portal aí. Vai pra lá, senhor. E agora, mano? Sou trabalhera, né? Nada dá certo. Cara, eu falei. Não! Vai demorar isso aqui, meu Deus do céu. Ó, Apo, foi até que fácil. Vai, vai. Mas tem que subir. Mano, fácil? Fácil, LG. Cadê os villagers? Meu Deus. Cara, eu não sei onde é que tá um, LG. Cara, eu sei que eu já desliguei o portal aqui por garantia. Deixa eu dar uma olhada se eu acho o outro. Será que ele já pulou lá pra baixo? Eu não sei, mas... Ah, tá aqui, ó. Ô, mas por sinal, ó, Apo, eu acho que vale comentar aí, mano. Que Nether Hub lindo. Que o House fez? Ele ali em cima, ali, ó. Olha ele ali. Aonde? Ah, lá, o House. Mano, não é incrível isso? Porque não foi combinado, cara. É, tipo, muito aleatório, não é? Mano, deixa eu te fazer uma pergunta, LG. O que que tu acha que acontece se eu entrar de barco em cima do portal? Cara, o villager não vai ir, esse é o problema. Será? Será que eu não vou conseguir andar de barco por cima do portal do The End? Ah, vai aí, vai. Vamos ver. Meu Deus, LG, olha isso. Que situação estranha, mano. Parece que eu tô numa banheira, mano. Que situação estranha, porque você faz essas coisas. Meu Deus, que bizarro, véi. Calma aí, se eu sair daqui, então... LG, eu vou ir pro The End. O villager, não? Aperta o shift, vamos ver. Ah, Deus. E o villager? Eu fui pro The End, mano. E o villager? O que aconteceu com ele? Como que eu vou quebrar o barco agora, pô? Meu Deus, eu vou ter que entrar embaixo do portal. Pera, deixa eu pegar uma flechinha aqui. Ele veio! Ah, quebrei o barco com uma flechada. Tá, agora é só levar o outro. Pera aí, vamos fazer uma comunicação wireless aqui. Eu preciso levar ele pelo caminho do... 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 Dos Endermen aqui, da Ender Farm? Não, não. Pelo contrário, pro outro. Eu tô vendo o foguete, LG. Tá vendo? Vou ter que levar pra lá. Calma aí, deixa eu só pegar esse aldeão. Calma aqui. Ah, pô, tô conseguindo levar o aldeão. Calma aí, arrumei um jeito, apô. O meu tá indo. Para! Não! Ele tá na pordinha do Void, LG. Apô, você tem todo o tempo do mundo pra não perder ele. Será que você botar uma cama aqui em cima, ele vai querer dormir na cama? Talvez, só se estiver de noite no Overworld. Tá, ele só tá indo. Meu Deus, villager. Pelo amor de Deus, não cai. Ele só tá indo embora. Ele sabe que o destino dele está prestes a ser lançado pelo ar. Ih, mas tem alguém aqui dormindo, então ele não vai mais ir pra cama. Foi! Mandei mais um. Foi! LG, eu já tô chegando com um quase no foguete, mano. Sério? Deixa eu ver. É, mais ou menos, né? Bom, eu vou largar esse daqui aqui, por enquanto. Não tem muito o que fazer com ele agora. Deixa eu te auxiliar aí. Cara, não acho uma boa ideia você largar ele aí, não. Por quê? Mano, é Void, cara. Vai que ele se joga. Que mob vai atacar um villager preso no barco? Ah, ó, calma aí. Eu acho que pelo menos a gente pode fazer é trancar o caminho. Ah, ele tá no barco. Dá pra ver isso daqui, olha, pô. Não, pera aí. Calma aí. Não, dá pra fazer assim, ó. Isso? É isso aí. Meu Deus, ele vai cair no Void, mano. Aí, foi, foi, foi. Apu, saca só. Deixa eu pegar umas varas ali perto. Só pra subir os bloquinhos aqui, ó. Não, você vai jogar o villager no Void, LG. Cuidado que isso aqui vai ser maneiro. Não se agitou de nada. Cara, isso é muito arriscado. Deixa ele aí, deixa ele aí, deixa ele aí. Não, calma aí. Deixa eu tentar tirar ele dali, mano. Calma aí. Tem que pegar no barco. Quando pegar nele, não vai funcionar. Foi, vai. Não dá, mano. É muito difícil. Eu tô falando. Vamos cuidar do outro, Apu. Vamos cuidar do outro. Confio em mim, é melhor. Calma. Ele não foi, né? Obviamente não foi. Vamos, vamos. Tá bom, tá bom. Desisto. Como que a gente vai levar esse cara lá em cima, mano? Por que você não fez o foguete mais baixo, mano? Tá na altura certinha. Maior, apu, tipo, mas é a boa. Ah, vai ser isso daqui, né, apu. Vai lá, doido. Não, vai embora. Não, apu! Eu bati nele, ele disse que ele querendo. Tá, eu vou abrir as trocas dele aqui, você vai empurrando ele, tá bom? Vai empurrando ele. Vai, tenta trazer ele pra cá, tenta. Você tem que fazer ele entrar naquele barco ali. Ou qualquer outro. Aqui, ó, entra aqui. Entrou? Aí, foi. Aham. Tá, agora é o seguinte, deixa ele, deixa ele, deixa ele, deixa ele. Não, não, apu, confia. Deixa ele o mais perto, não, de uma parte reta aqui, olha. Tipo, encostado aqui. Ah, entendi o que você vai fazer. Mano, isso não vai dar certo, não. Acho que vai, acho que vai. Ó, apu, você tem bloco aí? Não, mas eu consigo, calma aí. Não, pega aqui, pega aqui, eu dropei, dropei, dropei. Ó, eu vou subir ele, e seu único trabalho é tentar colocar bloco pra, tipo, ele cair menos, tá ligado? Tá, entendi, vai. Não, mas coloca embaixo dele daí, né? Não, foi só um teste, calma. Vai lá, ô, meu Deus, ele foi muito. Boa, boa, boa. Calma aí, calma aí. Caraca, você é ruim de mira, hein? Zeck, pra baixo não funciona assim. Acho que foi, peraí, não foi? Não. Peraí, tive uma ideia. Peguei, calma aí. Tá pronto, ó, pô. Aham. Meu Deus, funcionou? Olha, ele foi muito alto, ele ficou na beiradinha ali. Sério? Mas tu conseguiu subir algum bloco, pelo menos? Sim, consegui. Eu acho que eu consegui de novo já. Ah, pô, se tu desloga, tu desloga com o bicho, pô. Mas eu desloguei, eu não desloguei, eu caí. Ah, tá, então pode voltar, vou deixar, tá bom? O voo não é permitido neste servidor. Pô, você tem que aprender que o Minecraft tem regras, né? Ô, oco! Ah. É, ele atravessa blocos, LG. Isso foi muito estranho. Você não consegue me puxar junto? Não, se você tiver, não funciona. Ô, funciona, peraí. É, não funciona. O seu peso é maior que qualquer peso, sei lá por qual motivo. Ah, boa, eu consegui fazer ele subir um pouquinho, sem querer. Opa, boa. Tá, eu acho que se tu fizer um puxãozão nele agora, a gente consegue subir ele até o topo da torre, mano. Posso? Pode. Tá, então. Ô, aí, ó. Ó, como vai? Mano, a gente não vai conseguir botar esse villager lá em cima, gente. Ah, pô, olha a altura que eu tô, mano. Agora, olha aqui pra mim. Calma aí, deixa eu ver onde é que tá o foguete. Vamos tentar fazer um puxão master, aqui. Ah, pô, desce uns três blocos só pra garantir, mano. Não, vai lá, vai lá, confia. Pô, louco. Não! O que que eu falei? O que que eu falei? O que que eu falei? Eu tô conseguindo mais, mano. Dele, ó, tô confundindo, sou, gente. Cara, é que ela, ela desconecta depois de uma certa distância. Desculpa. Que você tá fazendo, cara? Fui sem querer, fui sem querer, fui sem querer, fui sem querer, fui sem querer. Tá, consegui de novo. É que, ah, pô, depois de uma certa distância, a vara quebra, entendeu? Entendi. Calma aí. Aí, tá bom, já, tá bom, já, tá bom, já. Nossa, ele passou voando na minha cara. Aham. É, mas ainda precisa subir um pouco mais, véi. Calma, não. Pelo menos cada vez mais perto disso aqui. Acho que aqui, ó. Aqui é a altura top. Vai lá, vai lá, vai lá. Let's go, mano. GG. Aham, fechou. Cara, eu vou ter que botar mais vara de pesca pra próxima villager. Mano, eu acho que se tu fizer uma torre só e lançar o maluqueiro, dá bom, entendeu? Às vezes sim, às vezes não, né? Cara, não tem mais bloco, LG. Calma aqui mais um pouquinho. Como que a gente vai prender o villager ali, mano? Tem sentido de segurança essa nave, cara? O plano era ir a gente junto com ele, porque a gente é pesado da gravidade segurar. Tu tá maluco? Ué, não? Sei lá, véi. Eu não sei. Você montou a nave. Mano, isso vai dar muito errado, LG. Isso vai dar muito errado. Você acha que seria melhor botar ele no minecart? Cara, eu não sei o que seria melhor, véi. Cara, eu tô afim de testar, senão nós leva ele de jeito mais humano. Olha, ele vai ter que subir um bloquinho ainda, mano. Tem esse problema. Vou ter que ir na ré pra ele não sufocar no bloco, né? Ô, ô, você vai ter que assumir que eu mandei um motorista aqui, né? Você, mano, você é quase um barman, véi. Um barman? Peraí, LG. Deixa eu tentar fazer um experimento social aqui. Nossa, porra. Nossa. Não, por favor. Tampa aqui, tampa aqui, ó. Ah, porra, você nem tá segurando o villager, nem é o carrinho. Não, porra, deixa que eu faço isso. Eu não confio em você. Calma, não, 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 não. Meu Deus, tampa todos os lados, tá bom. Não, 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 não. Sem vara de pesca. Tu tem? Vai, vai. Tem que pegar o carrinho. Não, tem que pegar o carrinho, não ele. Pula e clica, vai. Tá, mais uma vez. Boa, boa, boa. Peraí. Ê, nice. Mano. Tu acha que a gente leva ele aqui ou aqui, aqui, assim? Eu acho que aqui é mais seguro, né? A gente vai levar um só ou dois? Cara, acho que é melhor levar um de cada vez. Tá bom, então, então tá. Nossa, ele vai fazer... Nossa, vai. O que é isso, pô? Você viu, mano? Mano, eu sou pro player disso, véi. É, pô, é o criador dos jogos de caminhão. Pescaria com villager, véi. Nunca foi sorte, sempre foi talento. A pô, tem que tirar todos esses blocos aí que não podem encostar. Deixa eu só fazer um reestoque de foguete aqui pra caso dê problemas, né? Você quer foguete? Cara, isso vai dar muito errado, mano. Ó, pega aí, pega aí, pega aí. Depende do seu pé. Deixa eu ver fora esse bloco aqui. Tá, a pô. Oi. Deixa eu botar pra gravar a tecla replay mod. Toma esse bloco de quartzo. Quando eu falar já, você pegou? Peguei, aham. Quando eu falar, você vai colocar nesse observador, tá bom? Tá bom. Tadio, eu tô gravando. Pode ir, ó. Foi? 3, 2, 1. Atenção, piloto. Vamos decolar. Nossa, eu tô com muito medo. Tá indo! Eu tô com muito medo, mas tá indo, apô. Tá indo! Eu tô com muito medo, mas tá indo, apô. Tá funcionando, mano. Meu Deus do céu. Mano, você tem noção que você tá indo pro The End de foguete, mano? Eu não tô vendo o que tá acontecendo, mano. Meu Deus do céu. E aí? Ô, sai do meu carrinho. Eu não consigo ficar na máquina, cara. Mano, que da hora, que da hora. Meu Deus do céu. Ah, velho, eu queria ir junto, eu não posso. Ó, puta, eu tô chegando ali na família de XP já. Já tá chegando? Já tá chegando. Mano, que situação argoniante, apô. É, você tá caindo? Eu tô tentando parar isso, mas não vai. Mano, no outro, tu vai no carrinho pra atender. Mano, que maneiro. LG. Oi? Já assistiu Vingadores Ultimato? Ah, não. Por que tu tá aí a 3 a 9? Tá ligado que o Minha Aranha vai junto na nave? Então, é tipo... O que eu tô fazendo aqui, cara? Ah, esse bloco ficou pra trás, né? Que você colocou. Olha o outro. Mano, tá tudo bem, tá tudo bem. Tá dando certo. Mano, que da hora, pô. Que da hora. Véi, que doideira. Mas, LG, isso aqui vai parar, né? Você fez alguma coisa pra parar. Vai, vai, vai. Eu fiz um bagulho pra parar. Só tem que esperar chegar lá, né? Ah, beleza. Boa. Mano, isso aqui é doideira, velho. Na moral. Pô, na boa, velho. Depois que a gente levar os dois villagers, você trate de fazer uma farm de villager. Não, pô. Lá vai ter todos os villagers do mundo pra não dar problema nunca. É sobre isso. Cara, eu já vou pegar um pack de pão, vou dropar e vou ficar e ficar lá já. De 12 camas. Então, LG, vou deixar você chegar até lá, que eu vou dar uma bisolhada no terreno. Eu quero ver você chegando de cá. Beleza, cara. Beleza. A gente já se encontra lá e vai dar bom, cara. Mas, cara, é perigoso. E tem hora que dá umas tremuladas, não sei a palavra certa, aqui no carrinho, que... Meu Deus, eu fico em choque. Vai vir alguma coisa vindo pra cá, velho. Cara, meu único medo é um Enderman teleportar aqui e pegar o bloco. Imagina. Acho que não, acho que não. Acho que não é possível. Bom, tomara, né? Tô passando em cima da farm de espinha, pô. Era a parte que eu tinha mais medo, que era bater na farm. Eu devia ter que calcular aqui, mano. Caraca, mano. Cara, eu acho que a partir daqui já é só alegria esperar acabar a viagem. Cara, eu ainda não consigo ver nada. Eu também não tô pulando, eu também não tô pulando, pô. Vem, que da hora, mano. Fique pronto pra caso tenha feito o bagulho torto e você consiga parar o carrinho. Ah, você mediu, né? Não é possível que você fez o negócio errado. Foi no olho, foi no olho. No olho. Foi no olho. Bom, tá retinho, acho que sei. Não, cara. Cara, eu só fiz no olho mesmo, cara? Acho que tá reto, sim. Acho que tá... Tô zoando, eu calculei, vai dar certo. Ah, caraca, velho. Ah, meu, também foi legal. Mano, eu fiquei feliz que não bugou nenhuma vez se o carrinho me caiu. Eu achei que tinha esse perigo. Meu Deus, eu falei isso, mano, e meu jogo travou. Ah, por que medo, mano? Eu quase chorei. Mano, no segundo que eu falei isso, meu jogo travou. Cara, será que eu consigo fisgar vocês aí, dar um puxão pra cá? Ah, por para dessa, mano. Para disso. Ai, que da hora, velho. Na moral, finalmente. Por que que tá todo mundo caindo de um lugar alto? Cara, eu não sei, mano. Eu sei que eu nunca vi tanta pessoa do Irmandade online no mesmo dia, né? Então, eu ia falar sobre isso, cara. Chega a ter todo mundo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tem todo mundo online. Que da hora, né? Que da hora. Que momento, né, cara? Que momento. É isso, LG. Eu só acho meio complicado que só pelo fato de todo mundo lá, tá todo mundo morrendo sem parar, né? Então, não sei se é um sinal bom, né? Mano, o foguete tá chegando, velho. Tá chegando. Bora, bora. Falta pouco. Falta pouco. Esse é um pequeno passo para um villager. Mas, não, pera. Não sei o ditado. Esse negócio aí mesmo, apô. A voa, falta pouco. A voa, vai bater, LG. Vou bater a nave. Vou bater a nave, apô. Meu Deus, mano. A voa tá chegando. É isso, é isso. Mano, vai chegar. Vai chegar. E, e... GG, mano. GG, qual a probabilidade do Enderman roubar um bloco daqui, velho? Então, cara, é... Graças à nossa alegria do universo nessa nova versão, o Enderman só nasce na luz. E como aqui não tem lugar para nascer, não vai nascer nenhum. Não vai nascer nenhum. GG, então, velho. Aí, moço. Você é o primeiro cidadão a pousar no The End. Parabéns. É, mas, ó, porra, eu vou ser humilde. Você tá livre. Já que agora eu já aprendi a fazer, eu consigo trazer o outro sozinho, tá bom? Pode ficar de boa. Você consegue trazer o outro? Ah, então é isso, LG. Pega aqui. Obrigado, vou precisar mesmo, mano. Ó, porra, então a partir de agora eu vou trazer os Vila Girard aqui. Eles vão ser felizes. Então, cabe a você vir aqui comigo trabalhar nesse projeto, hein? Mano, demorou, velho. Já vou me organizar para a gente começar isso aí. Show demais, velho. Até depois. Tchau. Até. Valeu. E, bom, de agora que nós conseguimos isso, a gente só tem que quebrar essa máquina voadora. Essa estrutura ainda não, por causa que nós vamos refazer essa máquina lá no outro canto. Mas, agora já tá indo, né? Deixa eu recuperar tudo aqui, bonitinho. Deixa eu ver se veio tudo. Eu tenho que ter cinco desse, quatorze desse, quatro desse. Ah, e cinco desse. Tá certinho, veio tudo. Vamos, eu vou pegar o outro aldeão agora e vou trazer pra cá. Vai, vai, essa procinha meio chata, não é danada. E, bom, pessoal, estou aqui um belíssimo tempo depois com os dois aldeões. A partir daqui agora as coisas vão melhorar pra caramba. Porém, ainda não foi tudo o que precisava. Meu Deus, não acaba isso daqui, não, mano. Essa margem de segurança que eu fiz foi muito grande. Boa, estamos na última etapa agora. Falta só essas três obsidian. É que eu tenho que quebrar isso daqui, porque existe um perigo de nascer um Enderman aqui em cima, né? Boa, aqui já não nasce, tá? Então, temos os dois aldeões aqui. Em breve eu vou fazer eles procriar. Então, GG. Não vou mais precisar disso daqui tudo. Vai embora. Não quero nem lembrar que vocês existem, porque eles me deram só trabalho. E agora, nós vamos, basicamente, ir levantar o nosso folhetão em homenagem a esse projeto. Então, como a gente já havia pegado quase todos os blocos naquele momento, vou pegar o restinho que falta agora. E sem mais relongas, vamos fazer a timelapse do nosso super foguete espacial em homenagem a esse projeto. Na realidade, só pra não ficar estranho... Olha todo mundo em hermandade aí, mano. O cara é meio louco, né? Só pra não ficar muito estranho, eu queria mostrar pra vocês a Shooker Box com todos os itens que vai utilizar. Eu tava pegando tudo ali em casa de boinha, era tudo coisa boa, então foi fácil, né? Mas o que eu vou precisar é, basicamente, tudo que tá aqui e tudo que tá aqui. Algumas coisas vai sobrar, como o concreto e blá blá blá, mas as coisas mais pequenas eu peguei na quantia certinha. Então, vai dar bem de boa. Agora, vou arrumar a área e vou começar a timelapse. E como vocês viram, depois de uma timelapse gigantesca, terminamos o nosso foguete da NASA, muito maneiro. Mano, olha o resultado dele, que da hora, cara. Ficou muito incrível, logo aqui acima da Vila Varza. Obviamente, vou arrumar essa montanha depois, mas olha que maneiro que ficou, cara. Ficou muito da hora, grande e chamativo. E esse é o primeiro marco da nossa nova vila no The End, mano. A nossa exploração espacial funcionou. Enfim, em breve vai ter mais. Vejo vocês no próximo vídeo. É nóis! Uh!